Fala galera, Rafa Oliveira diretamente da Nova Zelândia, aquela ilhazinha da Austrália, aquela ilhazinha pequenininha do lado daqui da Austrália. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo, certo? Hoje, galerinha, o tema do vídeo é do jeito que tá mostrando aqui no título, tô trazendo também duas autarquias de alta peroculosidade com nós, que são dois inscritos do canal, certo? Dá o alô aí, rapaz. Salve, piazada. Salve, pessoal. Pronto, massa. Então, é o seguinte, o tema do vídeo que a gente vai falar são coisas básicas, mas todo mundo tem dúvida, mas são coisas importantes e necessárias pra você viajar pra qualquer país do mundo, qualquer país internacional, fora do Brasil. Se a pessoa sair fora do Brasil, vocês vão ter esses pré-requisitos, esses pré-requisitos, beleza? Tô fazendo esse vídeo porque muitos do canal teve dúvidas sobre esses mesmos pré-requisitos, que são básicos, são pré-requisitos que é necessário pra qualquer país, se você vai pra Argentina e isso é necessário, entendeu? E muitos estão com dúvida, talvez, porque são Maria de Primeira Viagem. E com isso, eu resolvi trazer dois inscritos aqui no canal, são dois inscritos aqui que os mesmos são membros também do canal, se você não é membro, clica no botãozinho, eu acho que só dá pra ver no computador, no celular não dá pra ver, mas se você tiver com a minha tela, minha página do YouTube aberta no computador, tem um botãozinho de seja membros lá. Então, você vai ter conteúdos exclusivos lá sobre o Auslan, sobre a minha vida, como eu tô aqui, como eu fiz pra vir pra cá, como eu me legalizei. Então, vai ter esse conteúdo aí direcionado pra quem é membro mais exclusivo. Não é que eu não vou colocar, não vou comentar aqui pra geral, vou trazer conteúdo mais exclusivo mesmo, mas para membros, entendeu? Que é uma organização mais junta, a pessoa tá perto de viajar, quer um conselho meu, quer que eu dê uma olhada na documentação, no que ele já tem, no que ele já conseguiu, pra poder viajar tranquilo, então, seja membros, eu consigo fazer isso junto com a pessoa pela câmera. Beleza? Lembrando que, se você não é inscrito no canal, galerinha, botãozinho de se inscrever. Fala aí, rapaziada, fala aí, rapaziada que tá com nós aí na live. Fala pra galera se inscrever, não é não, macho? Muita gente assiste e ainda não é inscrito. Se inscreve nessa poçazinha pro canal aqui, tenho certeza que quanto mais você dá, mais você recebe de Deus em dobro, quanto mais bem, quanto mais o bem você dá, mais o bem você recebe. Beleza? Então, deixa o like, galera, deixa o like, deixa o like, comenta e se inscreve. É, comenta, se inscreve, porque o teu comentário, a tua dúvida, teu comentário, seja qual for o comentário, você possa ser que vire vídeo pro próximo, vire conteúdo pro próximo vídeo, quer dizer, né? Então, rapaziada, sem mais delongas, vamos pra cima. Coisas que são importantes, que imigrante, que são importantes, que imigrante precisa saber antes de viajar. Se você vai viajar, você precisa assistir esse vídeo completo, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas. Primeiro de tudo, que o imigrante... Deixa eu perguntar outra coisa, na opinião de vocês dois aí, que são inscritos aqui no canal A Paulo Oliveira, o que que vocês acham que o imigrante, de fato, precisa antes de viajar? Fala aí pra nós. Não vai dizer que é mala, não, porque a mala, todo mundo lá sabe, né? Mala, roupa, né? Mas fala aí na opinião de vocês, fala aí na opinião de vocês o que que o imigrante, o que que a pessoa precisa antes de viajar pra qualquer país no internacional, pro exterior. Fala aí pra mim. Primeiramente, o cara tem que ter coragem, né? Não pode ter medo. Quando o cara ficar com medo, ele não sai nem de casa, né? Não pode ter medo do novo, medo de aprender coisas novas, né? Ficar na mesma coisa. Não pode ter medo de crescer, né? Verdade. Exatamente, William. Eu acho que o cara, antes dele sair, ele tem que preparar o psicológico dele, pra ver se ele tá realmente preparado pra sair fora do Brasil, pra passar longe da sua família, pra sofrer, muitas vezes sofrer, porque lá fora é difícil, e ter o planejamento do país que o cara vai. Eu posso dar um exemplo do Portugal, o que que o cara vai precisar fazer, qual banco que ele vai abrir, o que que ele precisa fazer antes de trabalhar, se ele faz currículo ou não faz currículo, se ele vai sem informação nenhuma. Então, eu acho que um planejamento bem feito é essencial. Boa. Mas deixa eu falar pra vocês, em termos de documentação, tipo, eu tô aqui no Brasil, exemplo, tô aqui no Brasil, vou sair do Brasil, vou pra qualquer lugar no exterior aí. Qual tipo de documentação vocês acham que eu, Rafael, vou precisar ter pra mim sair do Brasil, pra ir pra qualquer lugar no exterior? Primeiramente é o passaporte. Pode falar? Pode, pode falar. Primeiramente é o passaporte, né? Eu vi uma vez o pessoal comentando se passaporte era obrigatório. Primeira coisa, né? O pessoal tirar o passaporte aí, senão não dá certo, né? Galerinha, se você for sair do Brasil, pelo amor de Deus, tem que ter o passaporte, certo? Como é que tá a qualidade da minha imagem? Tá show de bola aí, pessoal? Tá boa. Tá boa, tá boa. Beleza, beleza. Show de bola. Então, galerinha, vamos começar pelo primeiro passo, certo? Primeiro passo, nada mais, nada menos, você ter o passaporte. Pra quem não sabe, você tem que fazer um agendamento online, certo? No site da Polícia Federal e pagar por esse agendamento que é a GRU, certo? Então, você paga esse agendamento online no site da Polícia Federal e escolhe o dia de levar a documentação. No mesmo site que você paga essa GRU pra você tirar o passaporte, você escolhe qual é o dia, dentro dos dias disponíveis da Polícia Federal, pra você ir lá e levar os documentos e aplicar o seu passaporte. Após que você tiver o seu passaporte, galerinha, passagem de ida e volta. Aí vai ter muitos a dizer, não, mano, eu comprei a sua ida, a volta eu dou uma garobada, faço isso e aquilo, mano. Pra qualquer país do mundo que você vai, tem que ter a passagem de ida e a de volta. Ativa, no presente momento que você vai embarcar no último voo pro seu país, entendeu? Então, primeiro, os voos não precisam, mas no último voo que você já tá pra embarcar, vai pro seu país de fato, de destino, é preciso da passagem de volta, certo? Isso é fácil. Outra também, outra também. Galerinha, chegou na imigração, chegou na imigração, você vai estar com sua malinha, você desceu do avião, foi na estreia, pegou sua mala, chegou na imigração, beleza. Opa, rapaz da imigração, tem uma pessoa falando comigo ali do outro lado, mas já era. Então, chegou na imigração, a imigração vai lhe receber, você vai pegar toda a sua mala, você vai sentar numa mesa com essa pessoa da imigração. Isso serve pra qualquer país que você vai. Isso é informação básica, mas que é crucialmente importante pra qualquer país que você vá, entendeu? Outra, você chegou na imigração, tá ali o agente, com algumas coisas, o agente me chamou. Detalhe, recomendação do Rafael, galerinha que tá viajando, todas as suas documentações, que conhecem pra minha solidariedade, colocam dentro de uma pastinha, certo? Baixinho do Sumbá, com uma pastinha organizadinha, vai facilitar pra você e vai facilitar pra gente. Ele vai vir com um ponto positivo nessa situação, entendeu? Então, é o seguinte, chegou num aeroporto, certo? Chegou no aeroporto, chegou no agente, o agente vai perguntar, pode ser as suas coisas aqui, o que que é pra você evitar as suas coisas? Pra você abrir a mala, pra ele ver que não tem indício de droga, não tem nada ilícito que você tá passando, ou algum tipo de líquido ou gás que seja mais do que 100 miligramas. Se você tiver alguma coisa com mais de 100 miligramas, você não vai poder adentrar o país, a não ser que você delete isso, joga no lixo, beleza? Vocês estão sabendo disso? Vocês aí que estão comigo? Tô, tô sabendo, tô sabendo, Raul. Beleza, então vamos lá continuar. Além, porque assim, esse é o real motivo do agente de migração pedir pra você evitar as suas coisas em cima da mesa, pra ele poder averiguar se tem droga, se tem algum material que seja mais do que 100 miligramas de você levar, alguma alimentação, seja qual for o tipo de material, ou alimentação ou química, certo? Outra também. Mano, presta muita atenção nesse vídeo, esse vídeo, só informação top, se você não entendeu, vai lá no vídeo e repete o vídeo de novo pra você entender, beleza? Vamos lá, presta atenção. Perguntas crucial que o agente vai fazer pra você, que você tem que ter. Primeiro, pelo menos Nova Zelândia, você tem que ter o certificado das duas vacinas. Se você não tiver o certificado, você tem que ter uma declaração de um médico, você responsabilizando com todos os dados deles, dizendo que você tomou as duas vacinas. Beleza? Isso Nova Zelândia e Austrália. Serve pros dois, padrão. Entendeu? E acredito que os países restantes também ingleses. Entendeu? Que faz parte da União Inglesa. Certo? Então, chegou no aeroporto, uma linha em cima da mesa, pra ver se não tem nada de ilisco dentro. Não tem, tá show de bola. Documentação vai ser pedida. Seu passaporte, quanto é, que é de fato importante, e quanto você tá trazendo pro país. O agente vai perguntar, quanto você tá trazendo em dinheiro? Galerinha, ah, mas só tem um 400 conto. O agente de imigração vai perguntar, quanto eu tô trazendo? Ou dizer que é 400? Não. O mínimo é 2 mil. Certo? Ah, mas só tá com 400. Mostra cartão de crédito. Por mais que não esteja válido, mas mostre os cartões de crédito. Mostre como, você tem como se manter aqui na Nova Zelândia. Tem que passar a ser por segurança, pra ele que você tem como se manter no período que você vai estar aqui na Nova Zelândia. Outro ponto principal, também, o seu, o seu cronograma, o que que você vai fazer na Nova Zelândia. Ele vai te perguntar, quanto tempo você vai ficar na Nova Zelândia? Dois semanas. Não mais, galera. Não vai dizer que vai passar três meses, porque não existe férias no Brasil de mais de um mês, entendeu? Então, menos do que um mês. Eu aconselho duas semanas. Não, passar duas semanas. Entendeu? Outra, ele vai perguntar, você trabalha de que no Brasil? Então, é importante, necessário, crucialmente necessário, você ter algum documento que conste que você trabalha no Brasil. Ou, se você é autônomo, CNPJ, ou tal de e-mail, entendeu? Se você não tiver alguma declaração que você trabalha em algum lugar, assinada pela empresa, com o carimbozinho da empresa e tudo mais, os seus dados, seu nome lá, dizendo que você trabalha efetivamente para essa empresa. Porque a Nova Zelândia, como os países afora, ela não quer receber gente que está desempregada, entendeu, rapaziada? Porque teve muitos aí que me contactou esses dias, dizendo assim, ah, velho, vou comprar passagem, vou manter o pé para aí. Certo, e a documentação? Não, só com a passagem é ter o pé, mano. Chegar aí, vamos narrar. Não, não é assim, mano. Você tem que se organizar, você tem que ter um planejamento. O planejamento, eu tenho um amigo aí que é do Canadá também, quando a gente conversa muito e fala de planejamento, planejamento é você ter a passagem, você ter um documento que comprove que você é autônomo no Brasil, autônomo que tem empresa, ou que você trabalhe para alguma empresa, que você está visitando as férias, entendeu? Nunca passar de um mês, normalmente você tem que dizer que vai ficar dois semanas no país, ter uma reserva em algum local, algum prédio. Lembrando, galerinha, você está viajando para o país, aquele negócio de ligar para o amigo, ei, mano, eu vou dizer que eu vou ficar na tua casa, beleza? Mano, isso não é só, você tem que ter a sua reserva no seu prédio, entendeu? Você vai no book.com, você bota lá o distinto, você está em Lisboa, Oakland, Toronto, então você vai estar em Toronto e vai ver lá qual é os primeiros prédios que estão ali com cinco estrelas que aparecem ali para você, que é a estrela de recomendação do book.com ou do... Vocês sabem a outro site de book de... Tem o Trivago, não é? Vocês estão aí? É o Trivago, exatamente, eu estava tentando lembrar do Trivago. Então, tem o Trivago, tem o Trivago e tem o book.com, então, nesses dois sites você pode ir fazer sua reserva, não precisa pagar, você só pode fazer a reserva, você só precisa pagar se você chegar no destino, entendeu? Então, você pode fazer a reserva online. E outro, tem um guia impresso, você tem que imprimir o guia do que você vai fazer nessas duas semanas, onde você vai visitar, quanto tempo você vai passar em média, você fazer um negócio bem organizado, você pegar, tipo, quatro, cinco folhas, fazer um guia de tudo que você vai passar, quanto tempo você vai ficar. Galerinha, bote na sua cabeça, viajar para o internacional, viajar para qualquer país no internacional, você tem que ter papel que comprove que você vai ficar aquele tempo e está tudo organizado ali, ninguém vai deixar você entrar em qualquer país, só chegando na porta, mesmo, eu tenho passagem de volta, vou ficar aqui duas semanas, ah, beleza, passa aí. Ninguém vai fazer isso, não existe nenhum país. Então, você tem que ter passagem de volta, você tem que ter, lembrando, quando eu vim para Nova Zelândia, eu estava pedindo a injeção da febre amarela, se pediam, vai pedir também, então você tem que ter o reciclozinho da Anvisa da febre amarela, além de ter também o certificado, tanto da Anvisa da febre amarela, como do coronavírus, se você não tem, você tem que ter uma declaração de um médico dizendo que você tomou as vacinas, beleza? Outra, além disso, passaporte na mão, cronograma da viagem onde você vai ficar, não conhece ninguém no país, ter uma reserva de hotel já bucada, entendeu? Não precisa pagar de Antatão no Brasil, precisa ter a reserva, certo? Fica a critério de vocês, se vão querer, porque quando eu viajei há quatro, cinco anos atrás, eu não fiz, mas dizem, pessoas dizem, pessoas dizem, não dizem que não precisa, eu continuo pensando que não precisa, que é a questão do seguro viagem, mas aqui eu vou explicar o que é o seguro viagem, seguro viagem, para quem não sabe, é um seguro que é feito para você não perder a viagem, vamos dar exemplo, a sua volta está marcada para daqui a 15 dias, mas no 14º dia você teve um problema que você precisou se hospitalizar, então, no 15º dia vai ser o teu voo e você vai perder, então, após esse 15º dia, dois dias depois, você vai ganhar alta do hospital, então, o que acontece, você vai ter que precisar comprar outra passagem, se você não tiver o seguro viagem, você vai precisar comprar outra passagem, de fato, então, são dois gastos, então, o seguro viagem serve para você, se você tiver uma eventualidade dessa e chegar a perder a passagem, você ter uma passagem garantida de volta, através do seguro viagem, essa é a importância do seguro viagem, entendeu, rapaziada, você pagar o seguro viagem somente em caso de percas de voo, alguma coisa do tipo, você usar o seguro viagem e ter a sua passagem para o próximo dia, entendeu, outra, seguro saúde, não é muito caro, eu já vou logo dizendo para vocês que o padrão vai ser em média de 150 a 160 reais, isso mais ou menos quatro a seis meses de seguro viagem, se tiver muito caro, procure outro local, eu tenho uma pessoa aqui da Nova Zelândia, que é uma agência que faz, que é muito barato, que já fizeram para o amigo meu, custa mais ou menos em reais, 160, 170 reais, que depois eu vou ter que entrar em contato com ela e fazer um novo vídeo aí falando sobre seguro viagem e trazer o contato dela, se ela querer que eu compartilhe essa informação, beleza, mas tem uma pessoa aqui que eu nunca fiz seguro saúde não, mas o Gil fez, foi mais ou menos 40 dólares, 50 dólares, alguma coisa do tipo, né, o Zelândês, certo, então eu acho que é tudo, são coisas bem básicas, né, rapaziada. Ô Rafa, também não podemos esquecer que estamos falando da Nova Zelândia, então Nova Zelândia necessita de visto, então você precisa do visto também. É, uma vez, 47 dólares, 47 dólares e o resultado de positivo sai menos de 24 horas, é bem tranquilo. É rapidinho, galera, às vezes você que caiu de paraquedas aqui no canal do Rafa, já fica, já fica esperto aí que Nova Zelândia é muito feito do vídeo. se tiver alguma dúvida, repete o vídeo, mas rapaziada, essas informações que eu estou dando aqui são informações básicas, mas que servem para todos os países, todos os países seguem o mesmo quadrão, o país não quer que você chegue no país dele sem saber o que vai fazer, entendeu? Exatamente. E lembrando que ninguém está incentivando ninguém ficar ilegal, são apenas dicas que a pessoa já viajou, que no caso o Rafa aí, mas não está incentivando ninguém, migração ilegal, algo nenhum, apenas perguntas e respostas. Dicas de viagens. Dicas de viagens, verdade. Está ouvindo aí, Luan? Você quase cortou a voz dele? Estou aqui, estou aqui. Vocês estão conseguindo me escutar? Ele está entrando em vídeo, vamos ver. Estamos conseguindo, voltou agora. Voltou. Beleza, então continuando aqui, rapaziada, é isso, é nós, estamos juntos. Deu para vocês entenderem tudo bem direitinho aí, ou Luan? Sim. Sim. Beleza. Então, rapaziada, vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que você queria dizer para rapaz sobre questão de documentação, para a galera não esquecer, porque o que eu queria dizer é que o telefone tinha cortado aqui e agora a gente está voltando, que para qualquer país que você vai, galera, vocês têm que ter documentos que embasem a informação de vocês. Tipo, ah, se eu trabalho de autônomo, você tem que mostrar um documento para você ter uma empresa que está aberta que, de fato, você trabalha como autônomo. Se você trabalha para uma empresa, você tem que ter um documento que você está tirando férias, que é empresa tal, você trabalha para empresa tal, entendeu? Que está vindo para qualquer lugar. Isso, essa regra vale para qualquer país do mundo, entendeu? Então, qualquer país que você estiver indo tem que ter essa documentação, beleza? Que é, que é, tipo, certificado da, da vacina da Anvisa, certificado que você tomou a, o coronavírus, passagem de de volta, eles vão me perguntar o que você trabalha e de quem no Brasil, se for autônomo, um documento que comprove, tipo, o CNPJ, que comprove que você é autônomo, se você trabalha para a empresa, documento da empresa, entendeu? E passagem de de volta, entendeu? Então, tem alguma, alguma coisa mais que vocês querem dizer? Isso mesmo, Rafael. Está ótimo, hein? Isso mesmo, está ótimo. Está ótimo, já passou bastante informação aí, está bom. É, só passando aqui para deixar essas informações que muitas pessoas constantemente me perguntam, ah, precisa disso, precisa daquilo, galerinha, não vão sair do Brasil sem ter planejamento, tem que ter planejamento. Você vem para cá, como eu, como eu estava falando ali dentro do carro, que eu não sei se gravou, que eu vou repetir aqui, entendeu? você conhece alguém aqui no país, seja aqui ou qualquer país que você está indo, conhece alguém aqui no país? Não. Quanto tempo vai ficar? Dois semanas. Você trabalha de que no Brasil? É o trabalho disso, está aqui o documento, entendeu? Quanto trouxe em dinheiro? Ah, a massa aqui, dois mil dólares, mais cartões de crédito, que beleza. e tipo, você tem algum documento que você teve a vacina, a vacina de febre amarela, tem um, está aqui, entendeu? Então, coisas simples que muita gente, eu vejo que muita gente está falhando, está esquecendo, entendeu? E que é muito importante, por isso o motivo desse vídeo, beleza? Então, galerinha, é nós, alôzão, um abraço do Rafael aqui, fiquem com Deus, é nós que está, vejo vocês no próximo capítulo e rapaziadinho que está aqui com nós, quer falar alguma coisa aí, vocês dois? Quero, quero, quero assim, valeu galera, tamo junto, e qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui, dá o like, e é nóis, se inscreve. Exatamente, pessoal, não se esquece de escrever no canal aí, comentar, meter o like lá, valeu pessoal. Boa. Valeu. Valeu. Eu aprendi a ganhar perdendo, subi descendo, e nunca desisti, e de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui, eu desde menininho, trabalhava na cidade, meus amigos iam estudar, minha mãe tão pobrezinha, não pude pagar a escola, na rua onde eu fui me empoderar,